Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Quando eu cheguei, vou se voar, passar, para mudar, eu tô aqui, porque eu sou bom, eu mereci, eu faço a lei, cala, força, e união, e união, Banda Show! E você, os espíritos a quebrar! 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 O que é isso? 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 O que é isso?